A PlataRIT A PlataRIT desenvolve soluções baseadas em software e hardware à medida do seu negócio, em ambiente cloud ou na infraestrutura local. Com os nossos cloud servers garantimos um serviço adaptável, flexível e de qualidade. Agimos no presente a pensar no futuro. Com a Cloud PlataRIT, tem as melhores soluções para o seu negócio. A sua informação disponível em qualquer lugar, sempre precisar. Mantenha o seu negócio com maior segurança, custos controlados e mais ecológico. Apostamos numa forte relação com os nossos parceiros e colaboradores, garantindo-lhe um serviço de excelência. O seu suporte a IT encerra às 18. A PlataRIT tem ao dispor dos seus clientes serviços de suporte inteligente. No atendimento dedicado e exclusivo, com apoio técnico permanente, 24 horas por dia, todos os dias, garantindo-lhe um serviço sempre disponível. PlataRIT A solução flexível e segura à medida do seu negócio. A solução flexível e segura à medida do seu negócio.